Música E você já conseguiu dinheiro? Se não está com essa filha, tem que ter banhado e não é você. Opa, eu sou o general, hoje há tempo, está bem, está brincando comigo? Ah, então você tem cunha aí na chamada? Eu vou ter para ver se eles vão, está brincando comigo? Eu, para não ser mais uma filha, já tenho meu cartão multicaça. Você tem multicaça? Ei, compadre, desde 1985, na altura esse BPC ainda era BPA. Se eu é mentira, o almoço tratou o cartão ontem de manhã. Olha, 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 olha uma coisa que eu vou te falar. Hoje, esse ano de você está falando, nós estávamos no Gua Nugubaco? Compadre, não me chateia, eu tenho meus segredos também. O primeiro multicaça que o BPC emitiu, meu, você vai ter problema comigo lá em casa, vai. Não seja mais uma filha, caratas, é o seu cartão multicaça. BPC BPC BPC